Na capital, uma feirante foi presa em flagrante, vendendo remédios sem prescrição médica Os remédios que estavam expostos em uma barraca na feira do bairro Demócrito Rocha só poderiam ser vendidos com prescrição médica Vários populares já haviam ligado para o 190 e denunciado Sendo assim, a nossa equipe, o 11º Distrito Policial, imediatamente procedeu ao local mais precisamente na rua Minas Gerais com a rua Pernambuco, no cruzamento localizamos de pronto o box onde a feirante estava fazendo a comercialização desses medicamentos e lá encontramos, apreendemos, cerca de 96 caixas de medicamentos Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais é crime A pena é de reclusão de 10 a 15 anos e pagamento de multa Segundo a delegada, a população pode ajudar a polícia denunciando a venda de medicamentos nas feiras livres Podem estar ligando para 190, para 181 e para a própria delegacia do 11º Distrito Policial onde continuam as investigações O nosso telefone é 3101-2954, para qualquer tipo de denúncia A compra desses medicamentos em feiras livres e sem receita médica representa um risco à saúde pública E quem vai falar para a gente a respeito desses riscos é a farmacêutica clínica do Núcleo de Oncologia e Hematologia do Ceará Manoela Alencar Quais são esses riscos da automedicação? A automedicação pode causar vários efeitos colaterais no paciente Tanto intoxicação, como reações adversas, como a resistência desses medicamentos Além disso, vale ressaltar que a exposição desses medicamentos em uma feira causa problemas no próprio medicamento Pode causar alterações naquele medicamento A gente não tem como garantir que aquele medicamento está adequado para o uso do indivíduo Então, a gente tem que ter muito cuidado aonde a gente vai comprar esse medicamento para não expor o usuário a esses problemas vinculados ao uso do medicamento Obrigado Obrigado